Filhote cobra Achei várias dessas Pelo caminho aqui Desconsigo jogar ela lá na orla Porque aqui ela vai ser atropelada Passar de bike em cima dela Foda é pegar ela aqui Ela é lisa Tô com medo dela me picar aqui Se você tirar a máscara, você nãoõe nada Você nãoõe nada Um abraço Você foi acompanhado